Música Todo esse pessoal que você está vendo aqui dentro trabalha em prol de Uberlândia, são amantes de Uberlândia, ao bem da cidade. Você deveria e deve aproveitar esse pessoal que está aqui dentro, porque são pessoas que realmente amam Uberlândia de todo o coração. Quando eu cheguei em Uberlândia, eu vi o tanto que essa cidade é pulsante, o tanto que é uma cidade progressista e a sociedade organizada, como sociedade com o Duque, é ver isso para frente, que é ver Uberlândia desenvolver. O prefeito Adelmo chamou a SPDM, que é uma organização do terceiro setor, sentou-se com a Universidade Federal de Uberlândia e, quando chegou até nós a proposta, eu não acreditava que a SPDM chamou um grupo para atender dentro da Universidade Federal de Uberlândia a demanda dos infartos, que seria a plataforma, Eduardo, para a gente implementar o teleinfarto. E o que virou esse teleinfarto? Já estamos atendendo dentro da universidade até que se conclua o que o Adelmo apresentou. Ele adquiriu um equipamento de hemodinâmica para colocar dentro do hospital municipal. Se a gente não tivesse o aporte do prefeito desde o ano passado, a PM estava parada. A verdade é essa. Então fica aqui o nosso registro e o reconhecimento. Então foram as maneiras que nós tivemos de voltar a querer investir. Na área da economia, nós devemos anunciar mais um investimento na próxima semana de 30 milhões em Uberlândia. Já conseguimos, de janeiro de 2017 até hoje, um bilhão e trezentos bilhões de investimentos novos na nossa cidade. Na parte administrativa, nós estamos informatizando a maioria das secretarias. E o meu objetivo é, ao final do mandato, estar toda a prefeitura informatizada. Na recuperação do emprego, Uberlândia já avançou em alguns pontos. Eu sei que as coisas, numa hora, vão acontecer. Isso é natural.